Olha ele aí, meu irmão. Esse aqui eu queria gravar faz tempo, filho. Olha esse jetão, filho. Bora. Cê tá doido. Chama na altura. Cê tá doido, motorista. Salve, salve, galera. Beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada. E eu ainda tô rouco, galera. Então vocês me perdoem pela voz. Vou trocar uma ideia com o Rafael aqui sobre esse jetão. Mostrar tudo pra vocês. Então se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. E não deixa de comentar que ajuda demais a gente aí. Então vamos que vamos. Falta a vinheta e vamos pro vídeo. Chama. Olha o jetão do Rafael, mano. Não é o primeiro vídeo que eu gravo dele aqui. Ele já tem um vídeo aí no canal. E aí, pai? Beleza? Beleza. Obrigado por ter vindo aí, viu, mano? Mais uma vez. Bem-vindo aí mais uma vez ao conteúdo do Nave de Quebrada, filho. Vamos pra cima. Aí, ó. Jetão do moleque. Ele tinha um bora, tinha um bora, né, mano? Tinha um borazinho montadinho também. Com som. Aí, deu um pulo aí pra... Foi. Pro jetão. Pro jetão. Isso aí é louco. Muito doido, mano. Muito doido. Me amarra em filmar, tipo assim, a evolução da galera também. Porque mostra, né, moleque? Que nós é de quebrada, mas nós tá sempre aí, né? A procura de algo melhor, né, mano? E é legal mostrar a evolução aí dos moleques. Tava de borão, que já era top demais. E agora jetão, filho. Louco. Louco demais. Mano, esse carro aí, falando dele em si. Que carro é esse? Que jetão é esse, mano? Ah, esse daí é um Jetta 2.0 aspirado, né? 2012. Ele tem alguns trampos aí, né, que foi trocado. Tipo a suspensão mesmo. A suspensão dele não é a do Jetta 2.0, né? Não, a suspensão dele... Eu troquei o eixo traseiro, né? Que o eixo... O eixo do TSI é o eixo multilínquo, que é independente. É igual o do Civic. Parecido, assim. Pra dar o... Pra baixar de verdade, né, mano? É, pra deitar a roda pra dentro, né? O eixo baixa de verdade mesmo e fica no conforto. Porque, pra te falar, com o eixo antigo era... Era duro o carro. É duro e você não consegue andar. Isso é louco. Aí, ó. 2.0 com a altura de TSI, mano. Muito louco. Vamos lá atrás de 60 nele aqui. Vocês veem o estado de conservação desse carro, mano. Moleque é enjoado. Sempre foi, né? Tem que ser, né? Com o borazão também era a mesma coisa, mano. Tem que ser. É a correria. Isso é louco. Farolzão em power, né? É. E o prêmio, ó. Não tinha nele. Você que colocou também, né? Eu que coloquei também. Mas se tiver mais alguma coisa aí que eu não for reparando, você vai falando. Ele tem teto, né? Tem, tem teto. Teto já é de membro de novo. Top. Já veio no carro. Os prêmios aqui eu coloquei pra imitar do TSI, né? Olha aí. Mas na verdade isso aqui é um adesivo que é por cima do friso. Ah, entendi. É só... É como se fosse um chrome delete, é ao contrário, né? É, ao contrário. Tipo isso. Chrome delete, delete. Olha aí, mano, bichão. Isso é louco. Muito doido, viu, moleque? Muito doido mesmo. Valeu. Traseirona. Monstra do Jetta, né, filho? Esse carro é uma nave, moleque. É uma navão, né? É top demais, viu? É o outro aí é sem comparação. É o sonho de muito moleque aí de quebrada. Inclusive eu. Eu ainda vou ter um jetão ainda que o carro é doido mesmo. Doido demais. Com certeza. Isso é louco. Mano, agora vamos falar de modificação, que é o que a galera gosta, né, pai? É. Bora nessa. Primeiramente, vamos o que você tem de roda e pneu aí nesse carro. Rola são... Essas daqui são as rodas Stuttgart, né? Da Vulcano, imitação da da Porsche. E os pneus 215, 30, 20. Pneuzinho, fita isolante, né, mano? Pra essa roda aí. Qual a tala dela, você sabe? 7,5. 7,5, né? 7,5 é pequenininha. É, olha aí, mano. É, pro Jetta já é pequeno, né, mano? É, tanto é que o meu... Assim, não vou falar que baixa mais que todos, mas... Ele baixa mais que o meu Jetta, que tem a roda um pouco mais larga, né? É. Roda de 8, 8,5 aqui, aí já baixa menos. Já engole menos roda aí, né? É. É, mas ficou sensacional, mano. Teu carro ficou num setup ignorantíssimo. Isso é louco, olha aí. Frentona. Pega aí o... Conjuntinho aí de roda e pneu do moleque. Isso é louco. Doido demais, velho. E aí, pra chegar nessa altura aí, A, né? A, eixo multilíquido, TSI. E é isso. Teve que dar uma trabalhada nas bandejas também traseiras, mas coisa pouca. Massa. E é o que de suspensão aí? O que você usa? Qual kit? A suspensão é as folhas 25 na dianteira e as folhas 32 na traseira. E as mangueiras trama de aço com preço elétrico. Massa. A centralzinha DVR? Centralzinha DVR. DVR. Top, mano. Aquele sisteminha 10 milímetros, né? Que é a intermediária aí que a galera fala. Mano, top demais. Inclusive, já apareceu no canal também, né? É, o Matheus, né? Do Fuscão. O Matheus do Fuscão, que encosta no chão lá. Bravo. Assiste o vídeo aí, vocês vão ver o maluco. Vou deixar aí o link na descrição desse vídeo aí, vocês vão assistir. Fuscão, hat-lookzão brabo, né, mano? É, hat-lookzão brabo demais. Vocês vão curtir demais. Ele que fez esse trampo inteiro aí, no carro todo, né? Aham. A suspensão A também foi ele que montou? Foi, ele que montou. Suspensão A, eixo, trabalho na bandeja. Massa. Lá quer desenrolar daço mesmo. Você é louco. Vamos botar as alturinhas pra galera aí? Bora. Me afastar um pouquinho aqui, que a barca é grande, menino. Primeiro deixa ele todo alto aí, pai. Todo alto. Esse é o resultado dele, todo alto. Todo alto. Aí. Ainda fica baixo, né, mano? Ele não sobe muito, muito tão assim não, né? Por ser original. É, o Jetta é um carro que, tipo, você passando assim, tipo, no quebra-mola aqui, assim, ó. Ele já não pega. É. Então é um carro tranquilo de baixar, então, né? É, tranquilo. Massa. Top. Agora a alturinha de rodagem. De rodagem. É mais sensível, né? É. E roda mesmo. É. Isso é louco. Roda mesmo, porque eu sei que roda, que o Rafael aí é... Moleque é tarado no carro baixo, mano. Já. A frente roda mais baixo ainda. A frente ainda roda mais baixa? Sim, ela reta, ela roda toda baixa. Andando reto, né? Mas pra virar desse jeito aqui ainda roda. Ainda roda de boa? Roda de boa, pra virar desse jeito aqui. Caraca, moleque. Fica baixo pra caramba na rodagem, velho. Dá até dó, né, mano? Que é uma navona, né? Aí quando pega nos quebra-mola, nos trens, você dá uma subidinha, né? É, eu dou uma subidinha. Quando eu vejo que é muito grandão, porque tem uns quebra-mola que é monstro, né? É, mano. Ainda mais aqui em Brasília. Eu não sei como é que é nos outros estados aí. Mas aqui em Brasília tem uns quebra-mola que a própria galera da quadra faz, tá ligado? É. Junta lá e faz de cimento lá, mano. Que ave-maria, pai. É o famoso quebra-roda. É isso mesmo. Bagulho é louco. Ele tem o plásticozinho já dele original embaixo, né? Pelo menos dá aquela aliviada. Dá. É um mini chapeamento, né? É um chapeamentozinho aí. Então, pega, pode jogar ele no chão aí, pai, todo. Alturinha de exposição. Tá dando mal contato. Controlezinha. É porque o compressor aciona. Ah, é? Porque às vezes quando o compressor aciona também dá uma interferênciazinha. Aí, todo baixo. Cê é louco. Que barcona, hein, moleque? Parabéns, moleque. Tá lindo o carro. Que barcona, mano. Cê é louco. Tá bravo. Aí tem interior, né? Vamos na interninha lá? Eu ia falar isso pra você agora. Vamos na interninha lá. Vou aqui no passageiro aqui pra gente ir mostrando. Interninha claro, né, pai? Você é louco. Top demais, velho. Getão com a interninha clara é o clássico, né, mano? É, tem que ser, né? Eu, sinceramente, eu não queria, mas foi uma oportunidade boa. Eu ia... O projeto... Já que eu não vou fazer mais, eu vou falar o projeto. O projeto era colocar o interior dele todo branco. Branco, gelo mesmo. Branco, gelo mesmo. Metade do interior inteiro branco e os bancos brancos. Caraca, mas aí... Acabou que fez no... Foi... No caramelão, né? Foi... Dos bancos aí, peguei no... O negócio foi bom, aí eu coloquei logo. Top. Os bancos, carpete. Cê é louco, ficou top demais, mano. Top demais. E mesmo assim, eu achei massa que cê manteve os... Os foros de porta preto. É, mano. Que combina com o carro, né, mano? Combina com o carro pra caramba. A interninha aí dentro é original, né? É, tudo originalzinho. Só uma telinha aqui que muda, mas... Qual que é essa tela, mano? Cara, essa daí... Pra falar a verdade, é chinês esse negocinho. É, mano. É cinco, não, chinês. Shopee, galera. Procura na Shopee que acha. Mano. Top. Top demais, mano. Já é tão, mano. É igual fala. Sonho da molecada. Aí eu... É sonho? Já foi o meu? Já foi o seu e é o sonho de muito moleque. E aí a gente vai ter que se desfazer dele uma hora pra conquistar outros sonhos. Com certeza. Depois de um sonho vem outro. Não, como diria o Santarém. Isso é louco. Moleque era o brabo. Você tá doido. Vamos lá, moleque. Manda aquela mensagem aí pra motivar a galera. Eu sei que tem muita gente que espera essa hora aí do vídeo, mano. É isso, né, cara? É tipo... Eu vejo minha garagem... Eu vou falar do outro que eu tenho na garagem. Eu tenho uma moto grande também. Um motão. E eu nunca imaginei ter um carro, um jetão baixo e uma moto grande na garagem os dois tempos ao mesmo tempo. Os dois veículos ao mesmo tempo. E isso tem dia que até eu mesmo olho, eu falo a verdade mesmo. Eu olho lá no caso lá e aí eu tenho aquela lágrimazinha descendo, sabe? Mas é isso, eu consegui. Só lutar, né, pai? Quando você era adolescente era impossível pra mim. Na minha cabeça, eu achava que eu nunca ia chegar nisso, né, Gil? De ter a moto e o carro, né, mano? É, a moto e o carro. Dois sonhos, um bravo, assim, junto. E é isso. É isso aí. E correr atrás sem passar por cima de ninguém que consegue. Isso aí, moleque. Mano, parabéns. O carro tá incrível, mano. Tá um setup sensacional, assim. É o estilo de projeto que eu gosto de gravar, que são carros com que fogem da caixinha, tá ligado? Isso é fora da caixinha. É legal mostrar os projetos também que a galera gosta de fazer, mas eu gosto de trazer uns projetão diferente, assim. Porque a galera, né, se inspira mais, né, mano? Em fazer as paradas diferentes. É muito louco. Então aí, onde passa, todo mundo olha, mano. É, moleque. Surrealmente. Cabuloso. E carro é personalidade, né, mano? Tua personalidade no carro. E isso é muito louco, velho. Parabéns pelo projeto aí. Ficou muito doido. Valeu. E é isso. Tamo junto. Precisar do nave. Você tá ligado? Você é de casa. Vamos de novo aí, enquanto a nave apareceu no meu canal. É isso aí. Você é de casa. Todas eu vou gravar. E, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, né? Não deixa de comentar no vídeo. E se inscreve também no canal. Tamo aí chegando a 40 mil seguidores. Não, porque é seguidores lá no Instagram. 40 mil inscritos aqui no YouTube. E eu queria agradecer a cada um de vocês aí, que vocês estão bravos, mano. Vocês acompanham. Vocês mandam aí pro amigo. Vocês fazem a parada acontecer. Então, é graças a vocês. E, né, graças aos donos dos carros que disponibilizam aqui um tempinho pra vir gravar com nós. Então, tamo junto. Vamos que vamos, pai. E isso aqui, bebê, ó. Isso aqui é nave de quebrada, filho. Um abraço.